Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? Eu comentei para a gente para o Brasil, e agora eu costumava fazer um trabalho no Brasil. Quando eu estava trabalhando em 2000 anos, eu estava vivendo em 31 anos, e aí eu estava muito mais grande em que eu tinha. A gente tem um pouco de um grande grande, muito grande. Eu gostaria muito do Dr. Raju Samanthar. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. Então, eu gostaria de chegar aqui. Legenda Adriana Zanotto